Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos estudar mais um pouquinho a Constituição do Estado do Ceará? Hoje eu trouxe mais uma dica e nós falaremos sobre iniciativa popular no âmbito do que prevê a Constituição do Estado do Ceará. Lembrando que a Constituição do Estado do Ceará é objeto também do nosso edital. Veja que é o primeiro tópico do assunto legislação de interesse institucional, da disciplina legislação de interesse institucional. E perceba que ela está sendo cobrada na sua inteireza, na sua integralidade. Então temos que tomar muito cuidado porque pode vir aí algumas questõezinhas sobre a Constituição. Sobre participação popular, como que os cidadãos do Estado do Ceará pode participar das decisões do próprio Estado. Existem alguns mecanismos. Então eles podem eleger representantes federais, estaduais e municipais, como qualquer outro Estado, através do plebiscito. Vejam que esses mecanismos estão previstos na Constituição federal. Enquanto que a eleição é um mecanismo de democracia participativa, a gente pode chamar que é uma democracia indireta. Já os mecanismos de plebiscito, referendo, iniciativa popular, que é o tema de hoje, e a iniciativa compartilhada, esses quatro mecanismos é de democracia direta. Aqui da eleição, democracia indireta. O que marca o nosso Brasil, em relação ao estilo de democracia, é a democracia semidireta, porque mescla mecanismos de democracia indireta com mecanismos de democracia direta. Tá certo? Sobre a iniciativa popular, quais são os requisitos? Bom, é importante que para que nós tenhamos projetos de iniciativa popular, esse projeto tem que ser apresentado à Assembleia Legislativa, e esse projeto pode ser tanto um projeto de lei e de emenda à Constituição. Olha que interessante. Então, os cidadãos também podem propor emenda à Constituição, tem até um vídeo que nós falamos sobre a emenda à Constituição. Esses projetos devem ser subscritos, assinados por, no mínimo, 1% do eleitorado cearense, distribuído por pelo menos 5 municípios, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, esses são os requisitos para os projetos de lei e de emenda à Constituição, com iniciativa popular. 1% do eleitorado cearense, distribuído por pelo menos 5 municípios, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Os projetos de iniciativa popular, eles vão tramitar no prazo de 45 dias, em regime de prioridade, turno único de votação e discussão, para suprir omissão legislativa, constituindo causa prejudicial à aplicabilidade de mandado de injunção. Ok? Então, perceba que interessante, que neste caso de projeto de iniciativa popular, que tramita no prazo de 45 dias, em regime de prioridade, turno único de votação e discussão, para suprir omissão legislativa, constitui causa prejudicial à aplicabilidade de mandado de injunção. Tá bom? Então, falamos sobre iniciativa popular. Não se esqueça que nós temos um curso de 150 questões sobre essa parte de legislação institucional. Tá bem bacana. É só você adquirir no site eleitoralcombruno.com.br. A gente fica por aqui. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri